Mais de 500 atletas disputaram a primeira fase do Campeonato Estadual de Karatê nesse final de semana em Rolim de Moura. O evento contou com dois dias de apresentações e atletas de todas as idades puderam participar. Grande público, grande quantidade de atletas, nível muito alto, pessoal nervoso, afinal de contas é uma competição depois de dois anos e meio todo mundo parado, vai ter alguns erros como você viu, alguns atletas até experientes errando o catar, outros acertando. Com certeza vai ser uma grande festa. Vai preparar o pessoal para continuar o estadual em novembro lá de Paraná. São 523 atletas e 122 equipes de catar por equipe, comitê por equipe. A gente vê um engajamento bastante grande também dos atletas auxiliando, sendo árbitros, isso faz a diferença. Com certeza, porque sem o pessoal que trabalha não tem competição, não precisa só de atleta, precisa do pessoal que trabalha, os árbitros, mesários, vermelhinho, o pessoal que busca água, é todo um contexto geral. As academias investiram muito nessa volta às competições depois da pandemia. A ansiedade, a saudade e a vontade foi um acúmulo de sentimentos que ficou nítido em todos os participantes. Associação Nakayama, com sede em Colorado do Oeste, região de Cabixi, Cerejeira, Pimenteiras, Corumbiária, nós viemos em 5 ônibus e alguns carros acompanhando, com alguns alunos dentro. Nós fizemos uma inscrição de 120 atletas, mas por motivo ou outro, 10 ficou fora. Então a gente está competindo com 110 atletas. Como a gente ficou quase 3 anos sem participar, é uma equipe nova, muitas crianças inseguras, outros têm seus compromissos, é uma nova formação de nova equipe. Então, para a gente, ainda mesmo assim, está sendo uma vitória. Rever os amigos, iniciar essas crianças que não têm hábito de participar em competição. E está dando tudo certo, graças a Deus. Nós pernoitamos na escola e as crianças, aquele primeiro medo já passou e agora a coisa vai fluir. A Associação Pequeno Dragão é grande força do Estado. Ela sempre esteve no cenário de Rondônia, acho que 5, 6, não sei ao certo quantos títulos ela vem ganhando, consecutivo. E nos últimos 3 anos, a gente vem aproximando, vem aproximando 2019, que foi a última etapa, o último ano, o último circuito, nós fomos atual campeã. Então, nós somos a atual campeã estadual de Rondônia. E era para ter uma etapa esse ano em Colorado, não teve, por motivo de pandemia, voltava ou não voltava, aí eu preferi cancelar. Então, com isso, favoreceu o dono da casa, porque se nós estivéssemos lá e estivéssemos aqui, ia ficar mais equilibrado. Mas o importante não é isso, o importante é que nós estamos todos juntos, nós estamos voltando com saúde de todo mundo. E vamos perturbar o Silvio aí, incomodar ele. Isso que motiva a gente, motiva os professores, porque casa cheia é reflexo do trabalho dos professores, dos pais que apoiam, confiam na gente, os patrocinadores. É um grupo de trabalho. E obrigado à imprensa também, que está sempre divulgando o nosso trabalho. Na verdade, a satisfação é muito grande e estar de volta, na verdade, depois de mais de dois anos parado, na verdade, praticamente, isso aqui faz parte da nossa vida. A gente sempre fala, a gente treina, a gente se esforça, mas as competições é a cereja do bolo. Nós viemos lá de Paraná em 38 atletas, representando o nosso dojo, a nossa cidade, e é uma satisfação muito grande estar sendo bem recebida aqui na cidade de vocês. E já saiu medalha aqui para a academia, como que está sendo? Graças a Deus, já começamos a minerar alguns metais, já teve alguns pódios, graças a Deus. Isso aí é fruto do trabalho e nos deixa muito felizes. Nas primeiras horas de competição, os resultados já começaram a aparecer. O treino foi muito intenso e eu adorei lutar, fazer catar. Vai lutar também? Vou. E a sua medalha? Você treinou muito para conseguir ela? Qual medalha é essa? É do quarto lugar e eu fiz muito treino para conseguir. Muito. É bom demais, né? É feliz demais, né? Emocionante. Muito bom. Sai daqui todo orgulhoso da filha. Sim, muito orgulhoso. Muito orgulhoso. É bom lutar com as pessoas, fazer os catar e também se divertir. Isso é a forma do Karate. Qual categoria que é a sua? De que cidade que você vem? Eu vim de Paraná, minha categoria é laranja. E aí, como que foi? Conta pra mim. Foi bom. Ganhou medalha? Não. Vai treinar mais, né? Sim. A atleta Larissa, com treinos online, conseguiu o lugar mais alto do pódio. Uma motivação para muitos que estavam no local. Eu faço aula online, né? Aí, todo dia eu treinava, chegava da escola e ia treinar, né? Aí, cheguei aqui, é quinta-feira de noite, já fui pra academia, treinei, tô treinando desde ontem. Já vim aqui no ginásio onde treinar. Não é meu primeiro campeonato. Uma emoção grande ganhar essa medalha de ouro. Era meu sonho ganhar uma medalha de ouro. Tá feliz agora? Tô. Alguns alunos acompanhados dos pais também fizeram bonito. E mesmo aqueles que não receberam medalha dessa vez, vão continuar treinando para a próxima fase do estadual. Ah, muito bom. A gente sempre tenta acompanhar os filhos da gente, né? Muito bom. Tá achando da competição, do campeonato organizado? Muito organizado. Sempre, toda a vida. A minha menina é a segunda vez. E você? Seu primeiro campeonato? Sim. Quando? Como que tá a expectativa? É legal. Já tá confusando a família? Sim. E aí, como que foram os treinos? Como que tá sendo o fim aqui hoje? E tá igual a sua irmã, né? Já na competição. Bem legal. Tchau, tchau. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma